Olá, queridos seres de luz. Essa meditação de hoje é para que você possa se conectar com a saúde perfeita do Deus interior que está em você. Essas afirmações são para atrair, através da lei de atração, toda prosperidade na saúde que toda a humanidade deseja. Apenas entregue-se nesse momento, relaxe completamente o seu corpo para que você possa absorver essa energia de luz e de amor nesse exato momento. Eu sou Thelma Magalhães, seja bem-vindo a essa meditação guiada que vai te ajudar a relaxar profundamente e encontrar a saúde e atrair cada vez mais saúde para você. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal Espiritualismo TV e clicar no sininho para que você possa receber notificações sempre que eu enviar meditações como essa ou outros conteúdos que existem em nosso canal de Amor e Luiz. Relaxe profundamente, entregando-se nesse momento ao estágio de amor profundo. Deixe a sua respiração fluir naturalmente. Busque uma posição que seja confortável para você. Não importa se deitado ou sentado, apenas relaxe completamente. Não faça esforço algum para respirar porque não há necessidade. É o momento de entrega. Esse momento é só para você atrair a saúde, a prosperidade, o amor e a cura. Se preferir, apenas ouça minha voz. Não se preocupe. Cada uma dessas afirmações de Saint Germain ficará gravada no seu subconsciente, armazenado como tesouro. Criando um campo magnético, energético, de atração, de prosperidade, saúde e amor. Entregue-se completamente a esse estado de paz. Perceba apenas a sua respiração nesse momento. Sinta a sua respiração fluir. Não tenha medo. Entregue-se. Tire esse momento para cuidar de você. Ouça apenas a minha voz. Eu sou a pura essência eletrônica que preenche minha mente e meu corpo. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo. Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro. Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos. Eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante. Eu sou a perfeita, eu sou a perfeitação e a presença visível de tudo que desejo manifestar e pessoa alguma pode interferir nisto. Eu sou a perfeita, ativa no meu corpo. 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 Meu corpo, meu lar, meu mundo, meus amigos, meus familiares e meus negócios. Eu sou a perfeita, ativa no meu corpo. Eu sou a presença que governa e que me precede por toda a parte onde vou durante o dia e a noite, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Eu sou a saúde do meu corpo, a saúde do meu espírito. Eu sou a perfeita saúde emocional. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros, passados e presentes, suas causas e efeitos e toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante que procura penetrar ou interferir em minha vida. Eu sou a pura essência eletrônica que preenche minha mente e meu corpo. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou a saúde perfeita agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a única presença atuando aqui. Através da presença que eu sou, as aspirais negativas cessam agora e para sempre. Amada presença eu sou, carregue toda comida que eu comer e todo líquido que eu beber com amor, energia e poder. Amada presença eu sou, amada presença eu sou, eu sei que minha ordem está atuando com todo poder. Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre e sobre qualquer condição. Eu sou a presença pensando através desta mente e deste corpo. Eu sou, e eu sei que eu sou, livre de toda doença, agora e para sempre. Eu sou a presença que nada pode perturbar. Coloco agora em ação, em minha vida, a poderosa presença Eu Sou, para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição. Eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença Eu Sou. Eu sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim. Presença Eu Sou, governe completamente este corpo físico e compele-o à obediência. Eu sou a presença que comanda minha vida agora. Eu sou a presença que nunca falha ou erra. Chamo a presença Eu Sou, a ação, para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com perfeição que nele desejo ter. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Minha poderosa presença Eu Sou é a ressurreição e a vida de meu corpo em meu mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja. O poder ilimitado da poderosa presença Eu Sou flui na minha vida e me dará aquilo que estou pronto para receber. Essas afirmações positivas irão trazer para o seu universo toda a saúde necessária para o encontro da sua paz interior. Amo cada célula do meu corpo, desejo ter uma velhice saudável e, para isso, hoje, cuido com amor do meu corpo. Eu estou sempre a descobrir novas formas de melhorar a minha saúde. Mantenho a saúde do meu corpo, dando-lhe tudo o que precisa a todos os iníveis. Meu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Escolho sempre o profissional de saúde certo para as minhas necessidades. Agradeço pelo meu corpo saudável. Adoro a vida. Os meus pensamentos felizes ajudam a tornar o meu corpo cada vez mais saudável. Encher a minha mente de pensamentos prazerosos é o caminho mais rápido para a saúde. Dedico uma parte do meu tempo para ajudar os outros. É bom para a minha saúde. Respiro profundamente e plenamente. Inspiro o sopro da vida o qual me alimenta. Faço escolhas saudáveis. Respeito-me. Gosto dos alimentos que são os melhores para o meu corpo. Só eu controlo os meus hábitos alimentares. Consigo sempre resistir a alguma coisa e escolher fazê-lo. A água é a minha bebida preferida. Bebo muita água para limpar o meu corpo e a minha mente. Equilibro a minha vida entre o trabalho, o descanso e a diversão. Dedico mesmo todo o meu tempo à minha paz interior através da minha saúde. Durmo o suficiente para todas as noites. O meu corpo gosta da forma como cuido dele. Faço com amor tudo o que posso para ajudar o meu corpo a manter uma saúde perfeita. A cura acontece. Desligo a minha mente e deixo que a inteligência do meu corpo promova naturalmente o seu trabalho de cura. Eu estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Eu sou luz, amor e paz. Namastê.